Em primeiro lugar, existe um pastor, você sabe, o pastor Rica, que ameaçou um presbítero de morte. Isso gerou um BO, isso gerou um processo criminal interno entre a nossa liderança da igreja. Crente ligado, acaba de vazar áudio da reunião secreta da Igreja das Bolas de Neve, ainda foram soltaram algo sigiloso de um pastor que ameaçou um presbítero. Em primeiro lugar, existe um pastor, você sabe, o pastor Rica, que ameaçou um presbítero de morte. Isso gerou um BO, isso gerou um processo criminal interno entre a nossa liderança da igreja. Misericórdia, crente ligado, isso aqui tá sério, já coloque aí os satanás para correr. Sai da frente, satanás! Com relação a Denise, eu acho que o que as pessoas querem saber são fatos que um disse e o outro disse. Acho que, eu vou mudar um pouco esse assunto, se você me permitir. Só que surgiram situações da nossa própria igreja e que geraram tremor. Com relação a mim, eu tô falando a mim, Beto, como presbítero, quanto pra muita gente. Se você quiser, eu aproveito o momento pra te pontuar isso, tá? Ou você quiser, eu converso contigo, mas a sensação das pessoas com as quais eu tenho ministrado, que são os líderes dos times, do nacional e internacional, diáconos e presbíteros e pastores que me ligam também, tem pastores que me ligam, é a situação de que muitos concordam com a minha posição, tá? Existem situações que nós ficamos sabendo pela internet e que são coisas, na minha visão, imorais dentro da igreja. Como a forma pela qual ela é administrada e também como que as situações dentro da igreja são tratadas como pastores que fogem da conduta bíblica, tá? E o que aconteceu com esse pastor? Nada, ele continuou pastoreando. Inclusive, se você entrar no Insta dele, ele utiliza linguagem de bandido. Que vai pegar, vem pra cima, que vai pegar a linguagem utilizada, foi de bandido. Isso eu tô falando, AP, porque eu sei o que é verdade, tá? Eu tive acesso ao processo, eu tive acesso a isso. O que aconteceu? Nada. Inclusive, não aconteceu nada mesmo. Nem com a pastora e nem com aqueles que utilizaram da igreja para fazer comércio dentro da igreja numa pirâmide, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, AP, isso eu falei, não sei se te falaram, mas eu falei isso em público na reunião de segunda-feira, que existe uma situação em que o nosso diretor financeiro, inclusive, ele foi apontado na reunião como aquele que decide as questões financeiras pela igreja na reunião, ele é dono de uma empresa contratada pela própria igreja. Isso se multiplica para outras empresas. Isso tudo, AP, o que eu tô falando, são fatos, tudo bem? E são fatos muito ruins. São fatos que me incomodam e que há uma situação de que as pessoas querem ver mudanças dentro da igreja, tá? Inclusive, em relação ao pastor Felipe, o que aconteceu? De uma segunda para terça, ele mudou de ideia. Se não souberam, tem problema. Isso daí é outro ponto que talvez foge da sua alçada. Mas esses dois pontos não fogem, AP. Se você puder, eu queria saber como a gente vai mudar. Pode. Pode entrar. Em reunião. Em relação ao Rica, Beto, eu nunca soube que ninguém estava, que ele estava fazendo comércio com criptomoeda, ou com Leandro, com quem quer que fosse. Eu descobri isso numa live que ele fez ao vivo. E aí, imediatamente, eu chamei ele para vir para a minha casa, para que os ânimos pudessem se acalmar. Eu fui atrás do Leandro, eu fiz umas três reuniões com o Leandro para tentar fazer com que ele se acertasse. Infelizmente, eu não controlo o Rica. Ele não é da minha supervisão. Ele é da minha supervisão, do pastor Diba. E aí, o Rica acabou fazendo ameaças. Eu mostrei para ele o quanto aquilo era errado. Eu mostrei para ele que aquilo poderia destruir o ministério dele. Que se ele quisesse ser um pastor, ele, em hipótese alguma, poderia se posicionar daquela forma. Ele se arrependeu e disse que nunca mais faria de novo. E depois disso, eu não acompanhei mais. Se você tiver esses registros e puder me passar, eu sento com ele essa semana. Eu não gravo, eu estou te falando. Esse B.O. foi verdadeiro. Esse B.O. você tem na mão. Eu te passo, se você quiser. Inclusive, eu sentei umas três, quatro vezes com o Rica e sentei umas três, quatro vezes com o Leandro Leão para tentar fazer eles, como irmãos, se acertarem sem que tivesse um problema maior, como infelizmente acabou acontecendo. E a minha fala para o Rica foi que se ele tivesse, se ele fizesse isso de novo, ele ia sem estudar o ministério dele porque o ministério não ia admitir um pastor com aquela linguagem, com aquele tipo de postura. Então, crente ligado, coloque aqui a sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Agora, crente ligado para tudo e veja isso que está passando em sua tela. Isso que você está vendo é o resultado de um dos alunos que recebeu o mini curso de nosso parceiro aqui do canal. É isso mesmo mais de quatro mil reais. Esse é um trabalho honesto feito usando apenas o celular conectado à internet. É um trabalho, não é nada de dinheiro fácil. Nada de joguinho ou aplicativos. Se você estiver disposto a fazer um trabalho honesto com seu celular, você pode ganhar até muito mais do que isso. Então chame nosso parceiro aqui no WhatsApp e ele vai te enviar um mini curso gratuito. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta agora o seu mini curso gratuito. Mas é o seguinte, esse mini curso é limitado. Não sabemos até quando vai ficar no ar. Então corre lá e clique no link enquanto há tempo.